A não-cumulatividade do PIS e da COFINS tem um alicerce no artigo 195 da Constituição Federal, nos seus incisos 1 e 5 e também no parágrafo 12. Nós devemos nos basear na lei, na lei da Constituição, lei complementar e na lei ordinária. O que significa o termo insumo? Qual que é a definição de insumos que nós devemos usar para o acreditamento de PIS e COFINS? Então nós temos que entender justamente através dessas soluções, desses acordos do CARF, é justamente quais são a definição de insumos.